Você por acaso é daqueles que não consegue ficar muito tempo sem comer sushi? Pois a partir de agora, a comida japonesa feita à base de peixe cru vai precisar atender exigências mínimas para produção e comercialização. E os estabelecimentos que vendem o produto na capital vão passar por uma fiscalização mais rígida, em uma iniciativa que é pioneira no país. O churrasco, um dos pratos mais tradicionais do gaúcho, vem perdendo espaço para o sushi e o sashimi. É isso mesmo? Pelo menos na capital, já existem cerca de 200 temaquerias, quase o dobro de churrascarias, segundo o Sindicato de Hospedagem de Porto Alegre e região. Quem gosta da gastronomia do Japão tem os seus motivos. Eu gosto porque é rápido, é prático e é leve, saudável. Eu posso comer e daqui meia hora já posso ir para a academia. Optei pelo sabor e acho saudável. O crescente número de estabelecimentos dedicados à culinária japonesa na capital e principalmente as particularidades do preparo desse tipo de alimento, que contém pescado cru, que necessitam de um controle do nível de acidez e da temperatura, levou o município a criar regras específicas para comercialização. As novas exigências foram determinadas pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Saúde da capital. A iniciativa, que é pioneira no país, foi criada devido ao alto risco de contaminação durante a produção desses alimentos. Surgiu desde 2012, quando a gente começou a ter várias investigações de surtos, de doenças transmitidas por alimentos, envolvendo alimentos da culinária japonesa. A gente notou a necessidade de conhecer o processo produtivo, conhecer quais são os riscos envolvidos nessa produção e a gente começou a observar que existem várias peculiaridades do processo produtivo da culinária japonesa. Neste restaurante japonês, as normas já vêm sendo aplicadas mesmo antes de se tornarem obrigatórias. A gente já praticava há bastante tempo, mais ou menos 2, 3 anos que a gente já praticava ela. Então ela vem para nos impulsionar a ir cada vez mais para frente e trazer sempre um alimento com qualidade para o nosso cliente. Então não é uma novidade para nós. Atrás do balcão, os funcionários preparam o sushi com todos os cuidados necessários. Nós temos que lavar bem as mãos antes de ter contato com o peixe, higienizar as placas de corte para nós poder pôr o peixe ali, nós poder trabalhar e tirar a temperatura para ver se ele está adequado para o trabalho. Na mesa, os clientes saboreiam o alimento com segurança e tranquilidade. Realmente, um alimento tem que ser consumido fresco, tem que ter uma qualidade. Não pode ser uma coisa que ficou, demorou para ser consumido. Eu acho excelente, maravilhoso que haja essa fiscalização. Em setembro, a Vigilância em Saúde vai promover um curso de capacitação sobre as novas regras para profissionais do setor.